Revista Comunitária Mais e melhor informação Eventos Comunitários Todas as segundas-feiras neste canal Vivo numa das novidas pela qual tenho paixão Ela será sempre, para o meu ver, a minha perdição Para mim será sempre a ilha mais bonita Foi no seu manto que neste que Deus me deu a vida Quero viver intensamente o que ela tem para melhor Pois-te para cada momento o beijoso que ele me dá Cada assoneiro tem amor pela ilha onde vive E sente profunda dor ao deixar o seu paraíso Ser assoneiro é ser um pedaço de leu Podiados pelo bar que nos vem beijar A sentir que deu Bom dia, boa tarde, boa noite Consoante ao óleo local em que nos dão o prazer da sua companhia Bem-vindos a mais uma edição da Revista Comunitária Convosto, Aldília Aguiar e Álvaro Aguiar Hoje, segunda-feira, 22 de julho de 2024 O Artesia DS promove a sua festa anual em louvor ao Divino Espírito Santo Com o seguinte programa Terça-feira, 23 de julho, das 5h30 da tarde às 9h da noite Noite da Juventude organizada pelo Grupo do Luso-América 7h da noite, Rosário Quarta-feira, 24 de julho 7h da noite, Rosário e atuação da Filharmónica do Artesia DS Quinta-feira, 25 de julho 7h da noite, Rosário e atuação do Grupo da Hora Social Sexta-feira, 26 de julho Das 4h da tarde às 8h30 da noite, Restaurante 6h30 da tarde, Vacatão 8h30 da noite, Homenagem aos Cantadores da Casa João Pinheiro, Manuel dos Santos e Alberto Sousa Com os improvisadores José Esteves, Vinda da Terceira António Isidro, de São Jorge E Manuel dos Santos, da Artesia 9h da noite, DJ no Bar, da Bola Sábado, 27 de julho 3h30 da tarde, Saída do Cortês da Folia Da Casa do Marco e Sandra Esteves 5h da tarde, Benção das Esmolas Boda de Vinho e Maçã 6h30 da tarde, Tourada de Praça 9h da noite, Banho ao Ar Livre Com os Mostardas, Vindos da Ilha Terceira Domingo, 28 de julho Das 7h às 9h da manhã Distribuição de Sopres aos Doentes e Idosos 11h30 da manhã, Estiar das Bandeiras Com as Filharmónicas de Tular Do Tchim Ties e Artesia Ties E Formação de Cortês 12h, Meio-dia, Saída do Cortês do Artesia Ties Para a Igreja da Sagrada Família 1h da tarde, Missa e Coroação Celebrada pelo Padre Luís Proença E Grupo Coral Português da Artesia 3h da tarde, Regresso do Cortês Ou Artesia Ties Seguido pelas tradicionais Sopas E cozido à Portuguesa Concerto pelas Filharmónicas Convidam a comunidade Para as suas grandes festas Em louvor ao Divino Espírito Santo O New York promove as suas grandes festas Em louvor ao Divino Espírito Santo 25 a 28 de Julho Quinta-feira, 25 de Julho Pelas 7 da tarde, Benção da Carne Esmalas E Recitação do Terço No Salão Número 4 Sexta-feira, 26 de Julho Às 8 da manhã ao meio-dia Distribuição de Sopas Pelas 6h30 da tarde Recitação do Terço No Salão Número 4 Oito da noite ao ar livre Música com DJ Brian Muniz Sábado 27 de Julho Pelas 10h30 da manhã Missa no Salão Número 1 11h30 da manhã Formação do Bodeleite Meio-dia Início do Bodeleite com tradicional pezinho Servirão massa doce Servirão massa doce Queijo e leite Três da tarde Vacada com gado De ganaderia José Santos Sete da noite Sete da noite Sete da noite Recitação do Terço na Capela Oito da noite Música ao ar livre Com o conjunto Sem dúvida Nove da noite Apresentação de Rainhas Presidente e Oficiais Domingo 28 de Julho Às 10h da manhã Missa Selene Cantada pelo Corpo Português No Salão Número 1 11h30 da manhã Saudação pelas filhas harmónicas Ao Presidente e Oficiais 11h45 da manhã Formação do Portejo Em frente à Capela Ao meio-dia Início da parada Para a Capela do New York Pavilion Acompanhada pelas filhas harmónicas Recreio do Imigrante Português De New York Nova Aliança de São José E filha harmónica União Portuguesa De Santa Clara Ceremónias religiosas Em frente à Capela Após o regresso do cortejo Seguindo-se Concerto Com as filhas harmónicas Já mencionadas 5h da tarde Música pelo conjunto Sem dúvida No Salão Número Leilão e Pazar Durante todo o dia E as sopas Serão servidas A todos os presentes O Presidente Daiane E Fábio Pereira e Família Convidam a comunidade Para as grandes festas Em louvor Ao Divino Espírito Santo De New York São João em festa Nos dias 3 e 4 de agosto Respectivamente Sábado e domingo Em Sinelling Calfónia Com o seguinte programa Sábado 3 de agosto Pelas 11 da manhã Boa de Leite E logo após Servirão almoço A todos os presentes Segue-se O Leilão E pelas 8 da noite Grande Noite de Fados Domingo 4 de agosto Pelas 10 e 30 da manhã Missa Meio dia Servirão sopas E carne 2 e 30 da tarde Leilão 7 da noite Servirão novamente Sopas E carne A todos os presentes 8 da noite Dança O Presidente Todd Lange E o Vice-Presidente George W. Sousa E a respectiva comissão Convidam A comunidade Para as festas De São João De Sinelling Agradecemos A João Machado D. Merced O envio deste anúncio Meu santo amigo Que bom seria Se da amizade Já pouco resta O grupo folclórico Vela Aurora Da Igreja de Nossa Senhora Da Assunção De Terloque Promove uma prova De Sopas No sábado Dia 16 de Novembro No snack bar Da paróquia De Nossa Senhora Da Assunção Pelas 7 da noite E que consta De Calde verde Calde peixe Calde couve E outros Acompanhados Por pão de milho Vinho Sumos E água As portas Abriram às 6 e 30 da tarde E a partir das 7 da noite Dão início À prova de Sopas Seguindo-se Balho Regional Bilhetes 20 dólares Por pessoa Os bilhetes São limitados Para mais informações Ou compra de bilhetes Contacte Arturo Teixeira Pelo telefone 209 596 5012 Manuel Teixeira Pelo telefone 209 761 4709 Realiza-se no domingo Dia 15 de setembro Jantar de drive-thru Em prol de Manual Caneta Que está a passar por um momento difícil Em termos de saúde O jantar consta de Tri-tip E acompanhamentos Drive-thru No período compreendido Das 11 da manhã Às 3 da tarde No Knights of Columbus Hall Ao número 5152 North 11th Avenue Hanford, California 93230 Fica aqui este apelo A vossa generosidade Hoje meu Amanhã teu Assim reza D'ágio Popular A direcção do Canal 10 Deseja o Sr. Norberto Rocha Natural da Ribeirinha Terceira E residente na cidade de Elmar Que se encontra internado num hospital Em estado de coma Devido a uma situação incompreensível A rápida recuperação E o seu regresso Para junto da família E amigos O mais depressa possível Força e fé Em Deus Concluímos esta primeira parte da revista comunitária Levando até vós Os próximos eventos E nós há Vamos dar início à segunda parte da rubrica revista comunitária Hoje vamos falar das próximas festas Uma vez que neste passado fim de semana Não fomos a nenhum dos eventos Por motivos de trabalho Da Odélia E vamos iniciar pela Artísia Artísia que já está em festa É Esta semana toda já vai haver festa Há de tudo uma homenagem A três cantadores Que têm uma longa história Cantando aqui na Califórnia E só esta grande homenagem A estes três grandes senhores É verdade O senhor João Pinheiro Que todo mundo conhece O Manuel dos Santos Que é uma figura carismática Do improviso Da nossa comunidade Alberto Sousa também E portanto todos eles residentes Naquela área ali Da Artísia E para homenagear estas três figuras Vem da terceira o Gesteu De Portugal Continental Mas nativo da ilha de São Jorge O António Isidro Duas personalidades também do improviso Bem conhecidos da nossa gente Da nossa comunidade Para também o Manuel dos Santos Que é um dos homenageados Também participar na cantoria E de Pariano Que os outros dois também participarão É bonito Os que têm Como já mencionei Têm festa A bem dizer Toda a semana Com muitas diferentes coisas Durante a semana Não é só o fim de semana É durante a semana Vai haver vacada Vai haver comidas Servidas às pessoas Vai haver Tores de praça Exato No sábado Vai haver Folia Vai haver muitas coisas Só É uma festa Super preenchida Parabéns Parabéns a qualquer festa Que se Tira tempo Para fazer algo bonito Eu acho que é muito giro Quando começamos Temos que pensar Que estamos aqui Longe Dos nossos Açores E que as pessoas Vão tomando iniciativas Para trazer um bocadinho Do que se faz lá Nos Açores Para que possamos fazer aqui Porque a verdade É que muita gente Como estão Tem sido super interessante Porque A verdade é esta Não somos De ver muita televisão E muitos canais Mas Agora Temos visto Aquela ansiedade De ver Os nossos Os nossos amigos As pessoas da nossa comunidade As pessoas que vivem Na nossa Califórnia E não só Chegando à ilha Estão chegando Às nossas ilhas Não é só à ilha Chegam à terceira E claro O nosso amigo Ives está lá À espera Mas Estão a chegar Aos Açores Porque muita gente Vai para As diferentes ilhas E É super interessante Ver eles A chegarem Mas Também Não podemos deixar De pensar Nas pessoas Que vieram de lá Há 40 50 30 20 tal anos E E que nunca mais Voltaram À sua terra E Ou Que nunca mais Levaram os seus filhos lá E agora estão Porque vimos Nós vemos agora Nesse programa Muitos jovens Muitas crianças Muitas crianças A sair do avião E os seus pais Os seus avós Estão a levá-los lá Mas tem muita gente aqui Que nunca mais foi lá Em 50 anos Eu por acaso No meu trabalho Falo com muita gente Que veio Eu por acaso Tenho um casal De São Jorge Que falo Muita vez Com eles Os dois E eles já estão aqui A 50 Tal anos Nunca mais Voltaram A São Jorge Nunca mais Voltaram Às ilhas Mas gostam Adoram As festas E Só é por isso Que se faz aqui Para manter A tradição A cultura Mas também Para ensinar Os nossos filhos Aos nossos netos E também Para matar As saudades Àqueles que Nunca mais voltaram Mas não foi Por Porque não gostam Simplesmente Porque a vida De alguma maneira Não permitiu Voltar A TGDS É É uma festa Especial Porque Normalmente Aqui É verdade Que temos Praticamente Também Quase toda a semana Mas é reza Do terço Portanto Eles não Eles têm Por exemplo Servem comida Durante a semana Têm vacada Tem um dia dedicado À juventude Que é muito bonito Portanto Têm também A corrida De torres Que se realizará No sábado E que no programa Entre Barreiras Vamos obviamente Também fazer Uma antevisão Depois da artesia New York New York É verdade É verdade É verdade É só Pensamos muito Em festas Que são Do Bay Area Para quem não vive Aqui Bay Area São Francisco São José Santa Clara New York Fremont E não há Aqueles lugares Naquela área Ali Que ficam Entre grandes cidades E que geralmente Não fazem Bodeleitos Não fazem Vacadas São José O AES Durante muito tempo Não faz Touradas Agora faz Mas é por Aquelas Estas iniciativas Destas festas De quererem Fazer mais Todos os anos Querem fazer mais E foi uma coisa Que eu De veras Como tu disseste Me chamou Muito a atenção Foi pensar New York A única vez Que eu fui a New York Foi com uma dança De carnaval E gostei muito O Álvaro Tem lá Prinhos Olá Exato E a primeira coisa Foi O New York Vai ter Um Bodeleite Uau Não sei Se é o primeiro ano Ou não Não sei Não tenho a menor ideia E vão ter Uma vacada Parabéns Parabéns Por estas iniciativas Porque é desta maneira Que se vai Crescendo E vai fazendo Com que as pessoas E mais festas Queiram fazer Exato Nós os portugueses Somos assim Se um faz O outro também quer fazer Só Não é nada negativo Pelo contrário Se uma festa São iniciativas De aplaudir Sim Exatamente Parabéns Parabéns E principalmente Em zonas Urbanas Porque New York É uma cidade E Todas as cidades Ali circunvizinhas São zonas urbanas Não são Zonas rurais E levar a efeito Para quem não Para quem não vive cá E para quem vive cá Sabe que não é perto Daqui Também à festa Também à festa do Okudele Por acaso Não temos ido Demasiado Às festas do Okudele Mas Foi Quando eu vim Das ilhas Há 40 e tal anos Muitos anos Foi para onde eu fui Isso Eu acho sempre que é um bocadinho A minha casa Alvaro diz Também é longa Existe Existe A viagem é naturalmente longa Para um lado E para o outro Sim São praticamente 7 ou 8 horas De viagem Sim Nos dois sentidos Não é Depois Para irmos na sexta Quando terminar Temos que regressar Na sexta-feira à noite Já regressamos De madrugada À casa Porque Temos Em mente Ir até Até New York E portanto Estamos A ponderar Se valerá a pena Vale sempre a pena Quando a alma Não é pequena Olha E já agora Que não tem nada a ver Por acaso Hoje li a informação Que na terceira Houve um grande Outra grande Valterra Pedimos A Deus E a Maria Vieira Lá Que Cuide Cuide Dos nossos Açores Do nosso povo Tem lá Tanta gente Eu sei Que esta semana Começou as festas Da minha Vila De São Sebastião A festa De Santana Hoje há lá Tores E Olha Que todos Estejam bem Que haja Seguridade Que as pessoas Estejam Bem Porque é sempre Muito assustador Passar por Quem já passou Por abaltos de terra Mas que fiquem bem E que E que as nossas ilhas Fiquem seguras Estáveis Para 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 os que vivem lá E para E para os que vão De cá Lá Para passar tempo Com a sua família Com os seus amigos E passar tempo Nas suas festas Que é as festas Das ilhas Que por hoje É tudo É grato Pela atenção E pela amizade Revista comunitária Marca encontro Convosco Numa próxima Oportunidade Como sempre Acompanhou-vos Odília Aguiar E Álvaro Aguiar Até uma próxima Fiquem bem Saudações amigas Um olá para todos Vamos às cantigas Das festas e botos Das festas e botos E das rumarias Um olá para todos Maneis e Marias Maneis e Marias Nestes arraiais E pelas rumarias Nunca são demais Nunca são demais É o que eu vos digo Nestes arraiais A cantar comigo Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não há receio Alegra-se a dança Alegra-se o baile Toda a gente dança De lincinho ao chale De lincinho ao chale Chinelas tamancas Vai fechando o baile Mãozinhas nas ancas Mãozinhas nas ancas Vai fechando a roda Batendo as tamancas Porque está na moda Porque está na moda Só entre a quem possa Entre e fecha a roda Porque é festa nossa Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Estamos todos bem Não há receio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não há receio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não há receio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não há receio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não há receio Tchau E aí Música Tchau, tchau.